Sejam bem-vindos, caros mortais. Agora vocês irão ouvir a minha história. Eu vivo neste mundo paralelo, assombrado por amores sombrios, vivo perdido no presente e desconhecido no passado. Assim são tal como te ando. Amo. Como te amo. Peço, desculpa. Perguntando-me o porquê de não me amares enquanto os outros o vazem, existiria outra resposta sem ser o que sou. Um ser resumido a um mundo paralelo, o qual nada mais sou. Ok, é sério, isso faz algum sentido? É que eu não consigo perceber isto. Do que é que estás a falar? Esta é a primeira vez que eu vejo um poema que de facto faz sentido. Ah, por amor de Deus. Deves estar a usar comigo. Isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, a única coisa que aqui está é uma catrefa de coisas filósofas e assim. Como é que isto é sequer uma declaração de amor a uma rapariga? Mas isso é simplesmente porque a tua mente não foi desenvolvida ou suficiente para conseguir perceber este tipo de coisas. Sim, sim, é isso mesmo. Ei! Ok, eu vou apenas prosseguir com a leitura do poema. E tu vê lá se não, utilizas essas palavras complicadas com mais de 7 sílabas, ok? Oh não, claro que não. Faça favor, sua Alteza. Ah, sim, sim. Assim já gosto muito mais. Ah, ok, onde é que eu ia? Ah, sim. Paralelo ou não, eu existo sendo a escuridão do teu ser existindo apenas para ti e para te ver sofrer. Pois essa é a minha essência. E bolas, o MSN interrompeu-me. Já uma vez pensaste que será que não é muito boa ideia teres o MSN ligado enquanto estás a fazer gravações? Não. Porquê? Devia? Ah, por favor, continua. Ok, então. Ah, 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 já me esqueci de onde é que ia. Ahn... Por amor de Deus, tu estás a fazer uma gravação! Tu podes voltar atrás e ver o que é que disseste! Chiu, não lhes digas isso. Não estás a ver que estás a quebrar a 4ª barreira? Eles não podem saber disso. Ahn... Ok, já me lembrei. Ahn... A sala todo no meu mundo começa a mudar. Pfff... Ahn... O que é que foi? Ahn... O que é que tu estás a rir? Oi! Ahn... Ahn... Desculpa, desculpa. É que apenas há... Ahn... Não, é que eu... Eu sinceramente imagino-te mesmo a dizer isto. Portanto, já estás a fazer uma coisa que possivelmente te faz enquanto dormes. Eu não recito poemas amorosas enquanto eu durmo, ok? Ahn... Sim, pois é. Claro que não. Bem, v-v-vamos continuar. Mudança do qual não vou gostar, afastar a dor apenas para amar. Maior estupidez, pois para sofrer no sofrimento se deve ficar, em vez do amor dela, por outro guardar. E fica no sombreu, à espera pela dor de mil demónios, para te olhar e apontar, a gozar, por chorar sem nada conquistar. Ei, este tipo sabe rimar? Eu também sei fazer! Ahn... Ahn... Não! Nada! Música! Para! 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 Nada de músicas. Vamos apenas continuar, ok? Tenho mais coisas que fazer de eu estar aqui a ouvir-te as etes parados. Devo então desistir? Fico a pensar. E então me lembro dela. E dou a resposta, nem a brincar. De que me serve estar morto? Se não me enterrar a vida, serve somente para amar. Oh, tão romântico para a cora! Mãe! Apenas cala de ser idiota! Lê o guião! Ok, ok, pronto. Não é preciso ficar assim tão chateado. Ninguém falou de morto. Mas sim, de sofrer o melhor sentimento que prova a existência de um ser. Que se está vivo e a viver. A essência de que uma lágrima insana me dá de certeza, de vez em quando, se amar, não sei o que, não sei o que mais porra! Mas por que raza é que eu estou a fazer isto? Isto não faz sentido nenhum! Nós estamos a fazer isto por amizade, lembras-te? Agora, pelo menos, tenta acabar a bocaria do texto. Mas isto é suposto ser alguma coisa romântica! Não esta filosofia de vida! Quero dizer, por amor de Deus, nem tu és assim tão... filósofo quanto isso! Mas eu lamento dizer-te que eu não estou a filosofar, pois eu sou aquele que todo o mundo irá conquistar. Ah, por amor de Deus, vai-te lixar! Eu ganhei-te num jogo de cartas para crianças! Tu nem isso conseguiste fazer! Tu nem consegues conquistar as suas próprias calças! Eu lembro-me que nós já tínhamos utilizado esta piada, e da última vez foi mais ao contrário. Não interessa! O pessoal gosta de referências antigas! Agora, vamos lá continuar! De vez em quando... Não! De... quem... de quê? Não! De se amar, deve-se sofrer, pois apenas a dor não te engana! Oh, por amor de Deus! Eu estou mesmo farto disto! Não podemos acabar simplesmente por aqui! Não! É então que entre em conflito dentro de mim, sem saber o que pensar! Confusão profunda de arrepiar! Nem percebo se devo sofrer ou amar, sorrir ou magoar! É então que aguardo o teu amor para o outro! Ficando-o esperando sozinho! Olhando para os lados e só vendo demónios sorrindo! A gente está sendo redondito, navegando por mil mares para no fim sofrer sorrisos predestinados num vital pergaminho! Ponto! 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 Pronto! Acabou! Ah! Foi mesmo um dos textos mais lindos que alguma vez vi! Tu estáveste tão confuso quanto eu, ok? Admite! Não! Não estava! Eu apenas pareço confuso, o que não quer dizer que eu não esteja de facto a perceber aquilo que está ali escrito! Sim, pois, todos nós sabemos o quão grande, o grande bacora é. Bem, não interessa. De qualquer maneira, aqui tens o teu poema. Eu lamento que isto não tenha corrido tão bem como qualquer um de nós esperava, mas... Ei, pelo menos nós conseguimos ler o poema, não é? Tu dás-te conta que ele não vai conseguir conquistar nenhuma miúda com este vídeo, certo? É, é possível, mas eu de qualquer maneira diverti-me e acho que é isso que interessa. Pronto, aqui tens, amigo! Foi um grande prazer trabalhar contigo e, por favor, nunca mais me manos destes poemas outra vez, ok? Ok, ok, muito bem, muito bem feito. Até à próxima. Ok, bacora, estás pronto? Vamos mostrar como, de facto, é que isto se faz. Minha vida é brilhante, minha amor em seu coração. Eu vi um anel, de quem eu tenho certeza. Você errou e não teve rica. Você errou, só é boal, só é verdade. I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you Oh my god, I love you, man Really? No, but it doesn't matter Yes, she caught my eye As we walked down by She could see from my face That I was flying high And I don't think I will see her again But we shared the moment That will last until the end You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true There must be an angel With a smile on her face When she thought that I should be with you But it's time to face the truth I will never be with you Thank you Thank you Thank you It was by Corey Merrick Let me visit my site In www.youtube.com.usr.entias.portugal Thank you Thank you guys Walk in the mail Take me I'll have a look of my face To the last supposedly To the last neg� I want to face You guys By seeing It's just